Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para falar sobre a jogada de mestre da Ronda Brasil, exatamente Tem muita gente me mandando mensagem falando, Marlon, repetiu muitos componentes Por que a Ronda está fazendo isso, tá? Eu já meio que deixei claro em outros vídeos falando a respeito que tudo isso é uma estratégia de logística e produção, tá meus amigos? Então eles vão repetir alguns componentes, vão padronizar outros, vão repetir todos os componentes que eles padronizaram em outras motos Isso é normal, né? Pelo âmbito industrial, isso significa mais automação, mais rapidez, mais liquidez na hora de produzir Então eles vão mesmo automatizar o máximo que eles puderem de componentes E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que foi toda essa automação da Ronda Brasil em seus modelos, né? Em seus modelos que mais vendem no mercado brasileiro e a gente vai discutir tudo nesse vídeo Então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo Deixe o seu like, comenta o que você acha de tudo que você vai ver nesse vídeo, beleza? E também se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desativa o sininho da galera, beleza? E se você for comprar qualquer moto, carro, qualquer coisa, meus amigos Faça uma cotação com o corretor Santana, aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já Eu separei alguns prints aqui e hoje a gente vai trocar uma ideia muito interessante sobre isso, beleza? Para começar, sobre a BIS Todo mundo sabe que a BIS, ela teve uma alteração ali, ela passou por um leve facelift, né? E a mudança principal, na minha opinião, foi no painel e também na questão do freio e no câmbio, né? Porque todo mundo sabe que agora a BIS, ela está mais para uma scooter do que uma cubby, né? A principal peculiaridade da BIS, na minha opinião, ela era ser uma cubby, né? Que era a versátima moto para o dia a dia, principalmente a mulherada gostava muito da BIS Só que agora, né? Com essa perda do pedal do freio, né? Perda da embreagem, a moto ficou mais automatizada, por assim dizer Eu acho que vai causar uma certa rejeição, principalmente a curto prazo Das pessoas que já estavam acostumadas na BIS como ela era, tá, meus amigos? Mas isso é normal, já que começa a adequar de novo, já começa a vender normal, beleza? Mas olha só para você ver o painel que a BIS ganhou, um painel bem minimalista, né? Um painel bem pequenininho, todo digital, todo funcional também, por mais que ele é um painel pequeno Ele é um painel do mesmo molde dos outros painéis que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Mas é basicamente o mesmo painel, não muda nada, tá, meus amigos? Esse é o painel da nova BIS 125, já puxando para o novo painel da BROS Olha só a semelhança, tá, meus amigos? Até o molde aqui, ó, é a mesma coisa O que muda é essa carcaça aqui de fora, que não é imitando essa fibra de carbono, né? É uma fibra que, assim, que a galera falou, né? E da BIS é um preto mais fosco, né? Para mesclar junto ali com o painel Mas é basicamente o mesmo painel, só muda a folha aqui de contorno, beleza? E da BROS a gente pode ver que é o mesmo painel, basicamente, tá? O da BIS muda um pouco, que o contador de marcha, né? É desse lado aqui, e o da BROS é do lado esquerdo É lógico que o da BROS, né? Ele mostra muito mais informações, né? Cômito a cômito, tudo mais Mas é basicamente o mesmo painel, como vocês podem ver Isso aqui é uma automação que a Honda Brasil fez na BROS e na BIS, né? Que é o mesmo painel, mas que seja simples Mais simples ainda do que esse, mas é basicamente o mesmo painel E a gente já pode ver que a BROS tem o mesmo painelzinho da Tornado Olha só o painel da Tornado, pra vocês terem uma ideia Esse, eu nunca vi um vídeo igual a esse que eu tô fazendo pra vocês agora Mostrando tudo, passo a passo, tudo que se repetiu nos modelos, tá, meus amigos? Sem contar também tanque de plástico, que basicamente agora todas as motos da Honda Estão vindo com tanque de plástico Quanto mais plástico, mais, como é que eu posso dizer? Mais barato fica a fabricação, mais simples fica a fabricação, né? Porque é menos inserção de metal, né, meus amigos? Então vai ter um tanque ali no meio e uma capa de plástico Isso, a nível industrial, significa mais economia, mais agilidade, né? Mais produção Mas pro consumo do final não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar muita coisa porque o preço da moto só sobe E na loja você vai acabar pagando preço de ouro num plástico Tá, meus amigos? É basicamente isso Mas voltando ao que nós estamos falando O painel da Bross é o mesmo que está na Tornado E o que está na Tornado é o mesmo que está na XRE 190 Isso que a gente ainda nem falou de bloco de farol, né, meus amigos? Então olha só pra você ver como que a automação da Honda Brasil está no momento, meus amigos Não tem diversidade de painel É basicamente a mesma coisa E quando a gente abre o bloco do farol Aqui que a gente vê como que a padronização, né, extrapolou, né? Você vê que foi assim numa automação muito grande Porque até no bloco do farol de LED Isso é uma coisa lógica, né, meus amigos? Não é porque a Honda Brasil é uma vilã É uma empresa, ela quer dar lucro É isso mesmo que ela vai fazer Ela vai automatizar tudo Ela vai conseguir enxugar o máximo que ela consegue Pra ter o máximo de lucro no preço de loja Preço de loja, não, preço de fábrica Então isso não quer dizer que, nossa, a Honda Brasil é uma vilã Aqui, não sei o quê Ela é uma empresa como qualquer outra Ela está vendo a oportunidade de ganhar dinheiro Ela vai automatizar Ela vai fazer mesmo, tá, meus amigos? Então aqui, você pode ver que o bloco do farol da Bross Já se repete na Tornada Olha só, é o mesmo bloco do farol O que muda são os detalhes, né? Os mínimos detalhes ali de contorno Que a Bross, ela, na minha opinião ainda O bloco do farol da Bross Ela tem um acabamento muito melhor Que o da própria Tornada Que é um acabamento bem simples, né, meus amigos? É uma carenagem ali que envolve o farol E é isso Já o da Bross, não, você vê que já tem uns detalhes a mais de construção Tem um contorninho ali de plástico Enfim, né? A Tornada é uma moto bem mais simples a preço de ouro do que a Bross, né? O que muda da Tornada é justamente o chassi e o motor Porque basicamente os outros componentes que tem na Bross tem na Tornada, né? A Bross, o preço que ela vai chegar na loja Ela podia muito bem já vir full LED, né, meus amigos? Convenhamos aqui E a gente pode ver que na XR190 também se repete, tá? Mas tem muitas pessoas falando que isso aqui é basicamente o mesmo farol da Saara Mas se a gente reparar, é basicamente a mesma coisa Muda alguma coisa só Tá vendo? Muda algumas coisinhas O ângulo da imagem Mas é basicamente o mesmo painel, tá, meus amigos? Então isso aqui é uma automação Lembrando mais uma vez Não é porque a Honda é uma vilã Não é porque a Honda... Não, ela é uma empresa Ela apreende esse lucro Ela tá vendo o próprio interesse Vai da população Se aceita pagar o preço ou não, né? A marca, ela vai jogar o preço ali mesmo E eu não quero nem saber Quando tiver gente pagando Ela vai continuar jogando o preço, né? Com sua política de preço lá em cima E o que já nos traz a lanterna, tá, meus amigos? Isso aqui, ó É uma coisa que se repetiu E vai se repetir bastante Essa lanterna aqui Que é uma lanterna de LED, obviamente Mas é uma lanterna de baixo custo também De produção, tá, meus amigos? É a Honda pensando na produção em massa, tá? Porque a Honda tem várias linhas de produção Então quanto mais automação de componentes Ela tiver pra ela, é melhor E aqui já está a traseira da Bross Se a gente puxar a traseira da XRE 190 Agora que foi atualizada É o mesmo... É a mesma lanterna, tá, meus amigos? Então o que muda da Bross Pra XRE 190 É que a Bross não tem O sistema de alunação todo em LED Igual o da XRE 190 E o da Tornado A mesma coisa A gente pode ver que Tá tudo automatizado, tá, meus amigos? Tá todos os componentes ali Se... É... Se... Como é que eu posso dizer? Se misturando Não é se misturando, né? Se repetindo em outros modelos Isso que a Titan ainda nem foi apresentado Se a Titan não vim com essa lanterna aqui Eu não digo nada Mas então é isso, meus amigos Esse foi o vídeo mais diferente Pra mostrar pra vocês Como que está o processo de automação da Honda Brasil Lembrando mais uma vez Que a Honda, ela faz isso mesmo Que é uma empresa voltada a lucro Ela tem que dar lucro, tá, meus amigos? Então eles vão pensar nos próprios interesses Não no interesse da população, né? Na verdade, nenhuma empresa pensa nisso Eles pensam no próprio interesse Então quanto mais automatizado Melhor pra eles É... É isso, tá, meus amigos? Não tem... Não tem essa... Ah, tá pensando no consumidor Eles não vão pensar no consumidor nunca Quem tem que pensar no consumidor É o próprio consumidor Por isso que eu faço vídeos Com esse jeito aqui pra vocês Pra mostrar, né? Que se nós não nos unirmos E pensarmos em nós mesmos As outras empresas não vão fazer isso Elas vão pensar no lucro, né? Tem alguma coisa de errado com isso? Tem coisa errada nenhuma, né? Nada de errado Cada um pensa no próprio umbigo, né, meus amigos? É aquilo que o velho sábio sempre diz, né? Cada um tem que cuidar do seu próprio nariz E vai de cada um a forma correta De limpar o seu próprio narizinho Beleza? Então é isso, né, meus amigos? Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo É nóis E fui!